Oi galera, parte da experiência de estar no Reino Unido é o Induction Day, que é tipo um dia que a galera vai para a faculdade para conhecer seus professores, conhecer a faculdade, fazer um rolê e tudo mais. E como eu sou aluno internacional, os alunos internacionais têm o International Welcome Program, que é como se fosse esse Induction Day, mas aí é em uma semana inteira, com várias atividades na faculdade, para a galera internacional se conhecer e tudo mais, e acontece geralmente uma semana antes do Induction Day para o pessoal do país. No caso, o meu começou na segunda-feira, hoje é sexta, eu não consegui acompanhar nada, porque está tudo acontecendo no maior campus, porque o campus onde eu estou aqui em Cardiff é um campus menor, só para a galera de estudos criativos, e o campus na cidade de Tree Forest é o maior campus, como todo mundo lá, tem coisa de 7 mil alunos. E aí eu estou indo para lá hoje, finalmente consegui um tempinho aí para ir lá, vou pegar o trem aqui agora e vou lá para assistir as palestras e ter um dia lá em Tree Forest, conhecer a faculdade, conhecer o pessoal internacional, e estou esperando fazer alguns amigos por lá. Beleza? E eu vou levar a câmera comigo para mostrar esse dia para vocês. E isso, eu estou aqui no campus de Tree Forest, estou aqui sozinho no bloco B, gravando com a câmera para ser um idiota. Mas bem, já aconteceu a Induction Talk, o Welcome Talk, foi na verdade, só foi uma conversa de bem-vindo, ela estava pedindo, falando bem-vindo para os alunos internacionais, basicamente são 250 alunos internacionais esse ano, é bastante gente, é bastante gente, e foi isso, foi bem legal. Agora eu vou dar um tour aqui pelo campus de Tree Forest, não é o campus que eu vou estudar, o campus que eu vou estudar é o campus de Cardiff, que eu vou mostrar no próximo vídeo, quando eu for lá, porque eu ainda não fui, quando eu for lá conhecer o campus, mas eu vou dar um tour aqui para vocês verem. E aí galera, nossa, meu dia Tree Forest, meu dia, eita. E aí galera, meu dia aqui em Tree Forest, praticamente acabou de acabar, eu cheguei aqui, era coisa de duas da tarde, agora são quase onze horas, fiquei aqui o dia todo, teve a palestra, teve bastante coisa, aí eu acabei ficando para o Welsh Night, que eu nem sabia que tinha, mas acabaram me convencendo a ficar, que paguei só três pounds, aí teve um jantar Welsh, que foi basicamente uma carne de panela, que eles têm, uma coisa local e tal, com pão, e o Welsh Cake, que é maravilhoso, e um dia eu vou fazer um vídeo só de Welsh Cake, porque é bom demais. E teve muita Welsh Dance, que seriam as danças típicas daqui de Gales. E também tem um pouquinho de danças típicas da Escócia, danças típicas da Irlanda, da Ilha do Homem, e de todos os países célticos, né? E foi bem legal, bem interessante, acabei dançando bastante também, e aí eu preparei, fiquei gravando, fiquei com a câmera gravando esses vídeos, aí uma amiga acabou gravando, é, acabei fazendo um amigo, viu? Aí uma amiga acabou gravando enquanto eu estava dançando também, e eu vou rodar aí para vocês agora, espero que vocês se divirtam, e vejam um pouquinho do que é a dança galesa. Beleza? E aí E aí E aí E aí Vamos lá! 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 Vamos lá!